Deus Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus querido amigo e mestre mais uma vez mestre Jesus, aqui nos reunimos em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso para aprendermos um pouco mais da tua doutrina, do teu evangelho dos ensinamentos que sem dúvida e com segurança nos encaminham no caminho da verdade, do aprimoramento e da evolução que possamos apesar da nossa inferioridade, da nossa imperfeição ainda aprendermos ao máximo todos esses ensinamentos que sem dúvida nos serão passados pela nossa irmã na tarde de hoje obrigado pela oportunidade mais uma vez que assim seja mestre Jesus em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso que assim seja Sueli Uma boa tarde para todos, desculpe o atraso, mas hoje ninguém faz nada assim rápido eu estou há 10 minutos esperando uma vaga naquele estacionamento grandão ali porque ou era dentro da lama, que eu não queria, ou era esperar alguém sair e o pior é que eu li uma reportagem uma vez numa revista, acho que foi na Veja ou na Superinteressante, não sei, que eles estavam fazendo um estudo sobre isso pessoas que viram monstro no volante, pessoas que querem mudar de faixa porque aquela não está andando, aí eles colocam que a faixa ao lado sempre anda mais rápido então isso quer dizer que se a gente sair dela para outra, a outra que a gente estava vai andar mais rápido e pessoas que vão pegar seus carros nos estacionamentos, nas vagas quando veem que tem alguém querendo entrar, elas demoram mais isso foi constatado na pesquisa, não se sabe nem porquê, mas acontece então, infelizmente, a gente hoje não está fazendo mais nada assim muito rápido até no, acho que foi no Jornal Globo dessa semana, não sei, aquela revista parece que viu que a fila anda em todos os lugares para tudo, 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 tudo tem uma fila ninguém hoje faz mais nada assim rapidinho então, é desenvolver a paciência e olhe lá, né, coisa que realmente até agora eu não consegui não vamos ver se ainda consigo, né se eu ainda vou ter tempo para isso se eu vou conseguir desenvolver a paciência bem, é a escolha das provas sim escolhemos isso com certeza, em detalhes ficar atrasada ou fazer tudo não, não é isso é o gênero de vida que a gente escolhe alguém que mora lá no interior duvido que ia estar 10 minutos esperando uma vaga, né não ia porque ele não ia precisar nem de carro, né se ele tivesse assim para ir para perto da casa, né então realmente a gente tem que pagar um preço para as coisas, né para tudo existe um preço e esse preço que a gente paga é realmente quando nós avaliamos nos planos materiais as provas que a gente escolhe quando a gente vai reencarnar porque como eu disse na semana passada há quem diga assim eu não posso ter escolhido isso para mim não posso ter escolhido nascer nessa família né tem gente que às vezes quando está conversando comigo fala assim, olha você fala que a gente nasce na família certa não é possível eu tenho nada a ver com a minha família nada, nada, nada eu não nasci na família certa não casei certo não estou na cidade certa então a gente quando chega no mundo material que eu não digo só terra, né porque são tantos mundos aí a gente acha que realmente não escolheu bem não porque as dificuldades são muitas mas acontece que nós escolhemos justamente as dificuldades aí o outro fala assim mas eu fiquei doida eu estava doida na dimensão espiritual para escolher dificuldades eu estava doida eu falei não não estava doida você estava enxergando bem demais tão bem que via o que era necessário fazer para evoluir para resgatar um passado de delito para provar que já está mais evoluído então as provas nunca são fáceis prova nenhuma é fácil eu nunca vi prova fácil prova não é fácil de jeito nenhum e expiação pior ainda porque a prova pelo menos a gente acha que está preparado se não estiver tão preparado pelo menos um pouco, né mas a expiação é um resgate e o resgate é sempre doloroso o resgate é sempre muito sofrido cheio realmente de problemas para a gente enfrentar então isso ainda é pior do que a prova porque a provação o espírito que vem para este mundo ou para qualquer outro provar ele vai fazer uma escolha de provas que ele conhece muito bem então ele fala bom, eu já me preparei eu vou então escolher esta prova porque eu tenho muita chance de vencer assim como aquele aluno que vai fazer um concurso ele vai fazer dois, três concursos ele sabe mais ou menos para qual ele tem mais chance de passar por causa do conteúdo se ele for muito bom em determinado conteúdo e não tão bom em outro aquele concurso que exigir mais a nota maior daquilo que ele é bom ele tem mais chance de passar do que o contrário mas ele vai enfrentar e assim o espírito faz as suas escolhas de acordo com o que ele vê com o que ele percebe e com as intuições que tem e também com a ajuda que recebe dos espíritos que se encarregam disso aí ele faz a sua escolha dentro daquilo que mais pode lhe oferecer condições dele se aprimorar dele evoluir dele sair mais vitorioso daqui alguns nem são tão criteriosos assim alguns espíritos são até muito precipitados porque na dimensão espiritual vem a felicidade dos justos vem a situação de felicidade daqueles espíritos que se encontram muito acima e também querem assim como nós aqui na terra buscamos também ser feliz a gente que busca um conforto a gente busca um estado de felicidade a gente busca isso aqui e não é diferente como espírito também a gente quer buscar a felicidade só que a busca da felicidade nos planos materiais ela muitas vezes atrapalha a nossa evolução porque a gente pensa que a felicidade está onde ela naturalmente não vai estar isso quase sempre ocorre no plano material mas na dimensão espiritual o espírito vê onde ela está ele sabe onde que ela está e é atrás dessa felicidade que ele vai correr então ele escolhe provas às vezes um pouco além da sua capacidade o que nem sempre é recomendado a ele às vezes não é nem permitido a ele dependendo do tamanho da aprovação ou da expiação que ele escolheu então ele às vezes passando dos limites e quando isso não é impedido ele vem para a terra e acaba não conseguindo porque a gente tem as nossas inferioridades a gente carrega essas inferioridades para a dimensão espiritual tanto que a gente encerrou a reunião da semana passada falando sobre aquela questão aqui que dome suas paixões animais que não tenha ódio nem inveja nem ciúme nem orgulho que não se deixe dominar pelo egoísmo que purifique sua alma pelos bons sentimentos que pratique o bem que não dê as coisas deste mundo senão a importância que elas merecem e então mesmo sob o seu invólucro corpóreo já se terá purificado desprendido da matéria e quando deixar não sofrerá mais a sua influência mas a maioria dos espíritos da inferioridade ainda como nos encontramos na ordem inferior levam isso para a dimensão espiritual ninguém perde orgulho vaidade ninguém se torna virtuoso porque desencarnou a gente já sabe disso então é uma cadeia de aprendizado de bênçãos com as encarnações que vão fazer que a gente passe por ano e aí o espírito faz escolhas porque ele está lá na dimensão espiritual vendo onde a felicidade se encontra de verdade mas quando ele chega aqui tudo que ele ainda carrega o orgulho a vaidade o egoísmo o ciúme a inveja isso tudo se exacerba muito diante das coisas do mundo dos prazeres mundanos da sensualidade de tudo aí da matéria e ele acaba não aguentando ele não consegue aguentar já falamos sobre essa questão que alguns estudiosos da vida de Jesus dentro dos seus conhecimentos espiritualistas porque não é só o espiritismo que é reencarnacionista não é só o espiritismo que estuda isso a reencarnação não foi invenção do espiritismo não é inerente ao espiritismo e sim à natureza dos espíritos então alguns dizem que isso até aconteceu com Judas há uma corrente que estuda essa parte dos apóstolos de tudo dentro aí da visão reencarnacionista não estou dizendo que são espíritas porque onde eu li isso nem era o escritor nem era espírita dizendo isso que Judas provavelmente escolheu além da sua capacidade porque ele era muito inteligente mas ele a gente até comentou isso aqui mas ele não conseguiu vencer aquilo que ele determinou para ele mesmo porque na tradição ele trai Jesus na tradição é assim até no sábado de aleluia tem aquela malhação dos Judas aquela coisa estranhíssima mas que é cultural em algumas regiões então isso aí alguns dizem que ele foi um desses que escolheu fez uma escolha de prova acima da capacidade dele ele era ainda muito interesseiro ele era muito chegado às coisas materiais então pelo que ele conhecia de Jesus ele sabia que Jesus era quem era ele não tinha a menor dúvida e sabia que Jesus podia vencer todos ali se ele assim o quisesse e ele acreditava que isso fosse acontecer no momento máximo da questão ali do momento da crucificação até ali ele acreditava que isso fosse acontecer então ele acabou juntando para ele o útil o agradável ele ganhou um dinheiro vendendo Jesus segundo a história não sabemos se exatamente foi assim ele ganhou os trito dinheiros vendendo Jesus porque sabia que Jesus iria se livrar porque sabia quem era Jesus só que ele não sabia esse moral de Jesus ele conhecia os poderes dele isso ele conhecia muito bem mas ele não sabia da grandiosidade moral daquela alma que ali estava daquele espírito e ele não entendeu a mensagem de Jesus tanto envolvido que ele estava com as coisas do mundo foi aí que ele então teve a sua grande queda quer dizer ele fez uma escolha ele foi aceito Jesus sabia disso tanto que Jesus segundo a história também diz que um de vós me trairá ele falou isso antes então ele conhecia muito bem e há quem diga né dentro desses estudiosos aí que Jesus disse pra ele melhor seria se não tivesse nascido quer dizer se ele tivesse fortalecido mais se ele tivesse percebido mas ele foi aceito que tudo isso fazia parte de um contexto necessário aí para o mundo em que nós estamos vivendo né então a escolha das provas ela tem que ser bastante consciente por parte do espírito para que ele possa vencer não é aquilo que ele escolheu Kardec pergunta assim no estado errante antes de nova existência corpórea o espírito tem consciência e previsão do que ele vai acontecer durante a vida porque muitas vezes a gente se encontra né diante de situações de pessoas falam olha eu tinha certeza que isso ia acontecer comigo eu sabia que isso ia acontecer comigo mas eu não consegui fazer nada para que não acontecesse é estranho isso eu não consegui fazer nada porque quando nós temos assim premonições sobre nós ou sobre alguém que a gente conheça a gente fica imaginando que essas premonições deveriam nos dar a oportunidade também de evitar aquele mal que estamos prevendo ou para nós ou para alguém isso muitas vezes é fato e acontece né muitas vezes quando cai um avião acontece um acidente qualquer seja qual for assim de grande né de grande porte aí não acontece depois as pessoas aparecem e falam olha eu era para estar nesse avião mas eu não estava porque fulana disse para mim uma amiga minha que teve um sonho que esse avião que ia ter um acidente com esse avião que eu não deveria viajar outros perdem a passagem outros chegam atrasados né por alguma razão então outros faltam às vezes faltam documentos na hora de viajar e não pode viajar né nesse que avião que está desaparecido dois tiveram os passaportes roubados e não puderam embarcar no tal avião que não sabe nem para onde que está ainda né daquele da malagem então olha só quando não tem que acontecer não vai acontecer né então às vezes as premonições acontecem para que a gente possa evitar um mal ou para a gente ou para outras pessoas mas muitas vezes não às vezes são as nossas intuições se fazendo muito presentes ao nível de consciência nossa então a gente tem levemente uma intuição que alguma coisa vai acontecer né outro dia eu conversando com uma pessoa e essa pessoa precisava de descer fazer uma viagem né não não grande ao rir ali né só que depois aí aconteceu um probleminha houve um acidente sim não teve grandes proporções nem nada disso mas aconteceu e é depois ela falando comigo ela falou assim olha eu quase não fui porque sabe quando você acorda para fazer algo para ir a algum lugar e você sabe que alguma coisa vai acontecer mas você não sabe o que aí você vai naquela tensão do tipo assim quase que esperando a coisa acontecer porque você tem quase certeza que vai então aconteceu realmente não teve grandes proporções mas aconteceu aí a gente perguntou o que que é isso né são intuições que às vezes a gente tem né as nossas os problemas que que vão nos acontecer vem assim muito ao nosso nível de consciência e às vezes a gente tem não podia ser evitado tanto que ela não ela mesma sabendo que podia que ela tinha sim uma intuição que podia acontecer alguma coisa ela precisava de ir ela foi ela falou eu tenho fé que não vai me acontecer nada de grave eu falei olha ela disse isso eu falei ó realmente não foi só sua fé que impediu a coisa de acontecer não porque isso é fé cega se fosse assim as pessoas que tem muita fé nunca ia acontecer nada com elas elas não iam nem morrer né não iam nem morrer então agora a gente tem que ter muita fé sempre que aconteça o que acontecer o que tiver que acontecer nós estaremos amparados nós estaremos socorridos então quem sabe poderia ser até que aquilo poderia ter uma situação pior para ela né podia ter machucado muito e no entanto não aconteceu talvez ela tivesse méritos para não acontecer se tivesse no mapa reencarnatório dela então isso tudo conta por isso que essa escolha que nós fazemos das provas elas não são rígidas né nós fazemos escolhas e nós vamos escolher o gênero não são bem as situações isoladas não né vamos ver o que eles dizem olha não é Deus quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo eles respondem assim nada acontece sem a permissão de Deus porque foi ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo perguntarias agora porque ele fez tal lei em vez de tal outra dando ao espírito a liberdade de escolha deixa-lhe toda a responsabilidade dos seus atos e das suas consequências nada lhe estorva o futuro porque da mesma forma que Deus permite então que a gente faça essa escolha ele não nos impõe um fato um castigo seja lá o que for ele permite a nossa escolha dando-nos então a oportunidade de assumir todas as responsabilidades sobre aquela escolha que fizemos e assim nada poderia ser um estorvo no nosso futuro se nós cumprirmos direitinho aquilo que nós escolhemos e seguirmos obedientes a lei universal a lei de Deus então nada vai quer dizer quando há uma imposição é diferente quando a gente impõe alguma coisa a alguém aí é outra história a pessoa pode falar ah mas eu não tenho culpa de não ter dado conta disso isso foi imposto a mim eu não sabia eu não podia ainda mas quando nós fazemos essa escolha aí é coisa diferente quem escolheu fomos nós então a gente não tem do que reclamar tanto que quando a gente vai escolher alguma coisa a gente tem que analisar a situação os prós e os contras da situação né o preço o custo benefício daquilo ali o preço que nós vamos pagar né não estou dizendo aí só menos na questão de moeda muito menos eu estou dizendo o preço dessa situação da nossa conduta da nossa atividade o que que vamos fazer então aquele que faz escolhas sem nenhuma análise aleatoriamente esse é muito imprudente muito negligente mesmo sendo espírito vendo a felicidade dos justos e querer fazer aí uma escolha para que ele possa evoluir rapidinho para ficar naquela situação ele tem que avaliar ele tem que se conhecer um pouquinho ele tem que ver a sua situação né de inferioridade ainda será que eu vou poder superar isso aqui será que eu vou passar bem dentro dessa prova dessa situação aqui sem acumular uma dívida porque às vezes no lugar da gente resgatar a gente acumula uma outra dívida ali então qualquer escolha não pode ser aleatória ela tem que ser muito bem pensada muito bem analisada e isso aí faz parte portanto de uma reflexão sincera de quem na verdade somos quem nós é como nós poderíamos agir diante disso ou daquilo 100% a gente não vai conseguir porque nós não nos conhecemos então 100% a gente não consegue mas fazer escolhas sem pensar isso é a maior bobagem a maior besteira tanto para qualquer coisa na vida da gente qualquer situação que a gente está aqui nesse mundo seja nesse ou no outro a gente tem que fazer a escolha dentro das nossas possibilidades imaginemos que nós vamos a um nós vamos a uma concessionária de carros eu vou ter que botar um ventinho aqui no rosto com um lequezinho que é o meu grande companheiro porque esse bichinho aí ele ventila aqui atrás né mas o calor está aqui na frente melhorou Abel melhorou então é aquela questão a gente vai a uma concessionária e tem lá a gente tem uma proposta né para comprar um carro e chega agora que cabe assim no nosso bolso né mas aí a gente chega naquela concessionária vê aqueles carros maravilhosos né vê aquelas máquinas incríveis aí o vendedor vem e começa a falar olha mas você tem tantas vezes para pagar você tem 60 meses para pagar você tem aí ó se você leva esse aqui você ganha não sei o que você ganha seguro você ganha não sei o que aí a pessoa começa né a ficar embaralhada ali nas suas escolhas ela já começou a se distanciar da sua proposta ela já não está pensando no bolso o que que cabe no bolso dela ela já está pensando muito alto aí não pensa bem se precipita faz uma escolha sem analisar o que tem o que pode pagar como que ela vai fazer faz a escolha compra compra aquele que não cabe no bolso que não cabe no seu orçamento mensal para ela conseguir manter né e aí faz o que ou entra em desespero né fica doido tem até aquele aquela propaganda que eu achei ótima na Porto Segura não sei se vocês já ouviram o carro enguiça aí está perto lá de uma aldeia aí o que enguiçou o carro de branco aí o o branco pergunta para o índio mas e aí agora Pajé o que que eu faço ah você tem Porto Seguro não não tem então Pajé vai dar a solução aí ele começa aquele batuquezinho sente e chora sente e chora sente e chora então ou nós vamos depois sentar e chorar né porque a gente não consegue pagar agora isso é uma ilustração grosseira mas isso aí trazendo para a nossa vida moral para a nossa vida de escolha de provas às vezes dá vontade de sentar e chorar mesmo só que não vai resolver nem sentar e nem chorar né não vai então nós precisamos sempre fazer boas escolhas para que a gente tenha condições de cumprir aquilo ali né por mais que a gente reclame da nossa situação que alguém fala assim ah olha eu não posso ter escolhido isso mas aí às vezes a gente brinca e fala assim pois é você pode você acha que você não escolheu mas tudo bem está dando conta ué cola é o meu né eu falei então está ótimo continue assim porque tem que dar né tem que dar lembra que eu falei na semana passada aqui que quando às vezes porque tem determinadas coisas que no decorrer desse estudo aqui não está claramente isso ali escrito literalmente né mas a gente entende que determinadas coisas dentro desse estudo aqui são importantes na escolha das provas que fazemos o que há de tão assim de muito importante olha a profissão que vamos ter a família onde vamos nascer a família de afeição que vai se ligar a nossa né porque isso é extremamente importante porque quando a gente vai construir a própria história fora da família consanguínea a gente se junta a uma família de afeição então essa família pode ser muito mais complicada do que aquela que a gente escolheu para nascer então olha profissão cidade onde cidade lugar né cultural onde a gente vai nascer a família que vamos ter né a família de afeição que vai vir também a se unir a nossa isso tudo são escolhas que são feitas por nós baseado nas situações que nós temos que resgatar né o parceiro ou a parceira que vai dividir a nossa vida né para que aquela cara metade não se torne uma metade muito cara depois né porque isso quase sempre acaba assim não estou falando em dinheiro não tá quando eu falo aqui em valores são morais mesmo né aquela pessoa né que é no início é a cara metade né depois aquela metade se torna tão cara para continuar a situação ali de vida que não é fácil mas não é lembra quando falamos na semana passada que nada é fácil tudo depende de algum esforço para a gente fazer as coisas mais simples da nossa vida do dia a dia elas exigem algum esforço nosso porque nada acontece só pelo pensamento né teve um dia que eu entrei num elevador lá na casa do meu filho entrei no prédio onde ele mora entrei ele também entrou aí ele falou mãe olha ainda não tem um sensor assim de presença sabendo exatamente qual é o andar e o apartamento que você vai não aperta ali por favor que ele estava com muita coisa na mão não podia ele falou quer apertar ali o botão eu falei e é ele falou ainda não temos sensor quer dizer se eu não me esforço um pouquinho para apertar aquele botão íamos ficar ali dentro e o elevador parado né então as coisas mais simples do mundo existem algum movimento nosso alguma ação nossa então não vamos achar que as coisas mais complicadas que são as aquisições das virtudes nós vamos conseguir isso com pouco esforço não é muito esforço muito mesmo muito mais do que ganhar músculos e um corpo perfeito numa academia que ó levantar peso não é mole né malhação não é fácil para conseguir aquele corpo bonito não é fácil agora para conseguir uma alma bonita uma alma moralizada uma alma boa o esforço e nem se compara a esse que a gente faz para conseguir um corpinho bonito né é muito mais do que isso porque para a gente conseguir essa beleza né da alma a gente vai ter que se livrar das inferioridades e como é difícil não é fácil não né não é fácil mudar de hábito né hábitos bobos que a gente tem no dia a dia não é fácil mudar de hábito imagina mudar tirar orgulho vaidade inveja da vida da gente isso aí não vamos nos enganar não são muitas e muitas centenas milhares de encarnações aí que a gente ainda tem que ter para a gente se livrar dessas inferioridades que a gente carrega isso não é fácil não né mas aqui ó dando portanto a pessoa que escolheu né o bem e a vitória dentro das responsabilidades que ela que ela assume ao escolher e escolher bem e fazer né mas se sucumbir ainda lhe resta uma consolação a de que nem tudo se acabou para ele pois Deus na sua bondade permite-lhe recomeçar o que foi mal feito é necessário distinguir o que é obra da vontade de Deus e o que é obra da vontade do homem então quando a gente faz as vezes uma bobagem qualquer faz uma má escolha e as vezes aquilo ali deu num problema sério aí que não tem solução imediata a gente se arrepende muito né aí senta e chora senta e chora que não vai resolver nada mas a gente acaba fazendo isso então a gente fica ansiando por uma oportunidade de fazer uma escolha melhor para poder ser mais feliz será que vem essa oportunidade na atual encarnação pode ser que não né pode ser que não porque a gente não sabe quanto tempo a gente ainda tem aí para viver a gente não sabe quantos dias quantos verões quantos invernos a gente ainda vai passar aí nesse mundo né agora a outra certeza a gente tem que Deus nunca vai nos negar oportunidades de refazer então se não der para fazer nessa com certeza nós vamos ter uma outra benção reencarnatória para então a gente consertar o mal que a gente fez isso aí é fato mas como eles aqui recomendam o que é da vontade do homem o que é da vontade de Deus então vamos fazer essa diferença aqui ó eles fazem né e vamos aprender ó é importante então ver o que é da vontade de Deus o que é da vontade do homem aí eles fazem aqui um exemplo eu dou um exemplo ó se um perigo vos ameaça não fostes vós que o criastes mas Deus tivestes porém a vontade de vos expordes a ele porque o considerastes um meio de adiantamento e Deus o permitiu né então isso nos leva lá na outra questão acima sobre essa questão da escolha das provas só ele mesmo escolhe o gênero de provas gênero de provas não é não são detalhes é o gênero tipo assim o espírito escolhe o gênero de morte quando ele vai reencarnar no seu mapa reencarnatório na sua escolha de provas também está lá a sua partida da terra isso é muito importante então ele escolhe o gênero de morte pra ele ele não vai escolher morrer atropelado ou cair numa marquise na cabeça ele vai escolher o gênero que gênero é esse morte por acidente morte por doença morte trágica né dentro de uma morte trágica olha quantas coisas podem acontecer pra uma pessoa enfrentar uma morte trágica né acidente de toda ordem né fatalidade de toda ordem então é morte trágica aquela que né não foi por conta de uma doença né não foi nem por conta de um mal súbito que às vezes não é nenhuma doença né porque um mal súbito não é uma doença a pessoa não estava doente não tinha nada mas de repente ela vai né então aconteceu algo que fez que ela partisse né então poderia ser uma doença oculta que ela não conhecesse até poderia mas não entra na na categoria de morte por doença a morte por doença ela assim dentro da nossa língua né da linguista ela não é nenhuma morte ela é falecimento que tem diferença entre fulano morreu e fulano faleceu né o falecimento ele vem por conta de uma morte por conta de uma doença que a pessoa tenha então houve um falecimento houve um um o fim da organização física por conta de uma doença faleceu né não tem falência múltipla de órgãos então isso é um falecimento a pessoa que vai dessa maneira agora quem vai por conta de um acidente né no final tudo é morte né no final tudo é morte é tudo igual mas assim fazendo essa comparação na questão da língua é isso né fulano não faleceu de um acidente não ele morreu mesmo ah mas de doença ele não morreu sim ele morreu por falecimento ele não aguentou né então a língua nossa língua é tão rica tão rica por isso que eu sou apaixonada por ela que a gente tem termo pra tudo né pra tudo 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 só não tem muitas vezes a palavra pra exprimir o máximo de um sentimento né que esse é inexprimível né esse aí é incomensurável a gente não encontra realmente palavras não mas o que é então da vontade de Deus é a situação que foi criada nós estivemos nós demonstramos a vontade de terminar o perigo mas não fomos não criamos o perigo Deus no contexto no contexto universal aí fez que aquilo ali pudesse atender as necessidades kármicas nossas né as nossas escolhas aqui na terra então tá lá né tivestes porém a vontade de vos expôs a ele porque o considerastes um meio de adiantamento então Deus permitiu então Deus permite determinadas coisas pra acontecer conosco que às vezes a gente fala gente mas como é que Deus permitiu uma coisa dessa né pois é porque a gente não entende os designos de Deus nós escolhemos a situação que a gente queria passar pra pro nosso adiantamento então a situação foi criada e Deus não impediu porque isso tinha que acontecer então não há um impedimento né essa questão da permissão assim todas as vezes que a gente se referir aqui porque toda vez eu falo isso né isso vai ficando enjoado pra quem tá ouvindo então todas as vezes que a gente encontrar essa questão do verbo permitir com relação a Deus não é uma conivência de Deus com o mal é um não impedimento para que algo aconteça porque deve acontecer ele não vai impedir não é então também linguisticamente é diferente de permitir permitir implica aí conivência né com a situação não é assim tá dentro aqui da obra o verbo permitir aí ele tem uma conotação de não impedir que as coisas aconteçam porque elas tem que acontecer nunca uma conivência como muitas vezes o verbo permitir dá né a conhecer na 259 Kardec pergunta assim se o espírito escolhe o gênero de provas que deve sofrer todas as tribulações da vida foram previstas e escolhidas por nós porque aí quando a gente fala na escolha das provas dá a impressão que tudo a gente escolheu escolheu levar um tropeção escolheu levar um escorregão numa escada não não é isso é gênero né o gênero de vida que a gente vai escolher dentro desse gênero que a gente escolheu muitas coisas vão acontecer e aí o nosso livre arbítrio vai continuar em ação fazendo as escolhas que vamos fazer para tomar esta ou aquela atitude então não é tudo eles dizem assim todas não é bem o termo eles respondem assim todas né não é bem o termo todas as tribulações da vida não é bem o termo pois não se pode dizer que escolheste e previste tudo o que vos acontece no mundo até as menores coisas nós não temos essa previsão que vai nos acontecer nas menores coisas mas sim nas maiores que determinam muitas vezes grandes mudanças na nossa vida do tipo os detalhes são consequências da posição escolhida e frequentemente de vossas próprias ações está vendo os detalhes são consequências da posição escolhida e também da nossa atitude diante da situação em que vamos nos encontrar se o espírito quis nascer é um exemplo olha prestando atenção nisso esse exemplo que eles dão aqui se o espírito quis nascer entre malfeitores por exemplo já sabia a que deslize ele ia se expor pedindo para nascer num ambiente assim quando a gente fala malfeitores esses termos são um pouco afastados da nossa realidade atual vamos dizer numa comunidade de uma favela num núcleo onde os traficantes atuam muito porque não é a favela toda a gente tem uma ideia muito errada do que seja uma comunidade uma favela a vida acontece muito trabalho muito esforço muita coisa mas também tem esse outro lado aí que é perigoso né então se um espírito pediu para nascer naquele ambiente ali né claro que ele vai ele ele está escolhendo também as coisas que vão acontecer ali dentro que podem que vão não que podem acontecer ali dentro e ele vai ter que agir de acordo com o seu livre-arbítrio então continuando aqui com os malfeitores foi o que ele usou aqui se o espírito quis nascer entre malfeitores por exemplo já sabia a que desvise se expunha mas não conhecia cada um dos atos que praticaria tá vendo não conhece então quando a gente toma uma decisão a gente não tem consciência de tudo que a gente vai fazer até porque as nossas ações as nossas atitudes vão depender também da atitude dos outros que estão no nosso grupo não é? vão depender quando um casal está se unindo pelo matrimônio só tem boa promessa né? na saúde e na doença na pobreza e na riqueza tudo bonitinho promete tudo de bom né? só que para que isso se faça real que tenha que aconteça dessa forma ambas as partes tem que querer isso também não basta um só querer porque se um só quiser a outra parte essa parte que quer que dê certo tem que ser muito evoluído tem que estar acima do mal né? para poder se manter ali diante dos deslizes todos que o parceiro ou a parceira está fazendo né? diante das atitudes que o outro também está assumindo se não não vai ser na saúde na doença na pobreza na riqueza coisa nenhuma não é? porque aí vai haver a reação a uma ação então por isso que a gente não pode saber de todos os detalhes querer quando a gente toma uma decisão querer que aquilo dê certo a gente quer né? quando um casal está se unindo pelo matrimônio nenhum deles ali está pensando que aquilo não vai dar certo né? que vão viver eles têm a isso na ideia do tipo assim ah se não der fulano não está tão cedo assim para você casar ah se não der certo você para isso existe na cabecinha deles mas naquele momento ali ninguém está pensando que não vai dar certo ninguém quer que dê errado não estão casando para serem felizes para sempre até que a morte os separe né? tudo bem mas caso não aconteça tudo bem está bem né? ah isso mais hoje em dia porque antigamente não era bem assim tudo bem também né? havia mais um pouco de problema de estresse aí quando não dava certo né? alguma coisa então mas aí esse exemplo é para a gente entender exatamente essas coisas né? quando a gente toma uma determinada decisão nós queremos que dê muito certo e vamos fazer de tudo para dar mas caso não dê né? ou então a nossa atitude vai depender da atitude de outras pessoas também né? é como fazer aquela indústria que é tudo assim né? uma confecção por exemplo de roupas né? ou vai fazer a lingerie e vai uma prega o elástico a outra prega o prendedor a outra bota o bojo a outra não sei o que se uma não fizer direito o que vem depois também não vai ficar aquela peça vai ter que parar porque se ela ficou mal feita numa numa ação que vai preceder a outra aquela ali vai vai ter que ser separada para ser refeita ela não vai poder seguir o curso não é? da mesma maneira são as nossas atitudes diante das escolhas que a gente faz a gente escolhe que vai fazer isso e aquilo que vai dar tudo certo mas muitas vezes as pessoas envolvidas naquela situação não fazem a sua parte aí começa a complicar aí começam as reações a acontecerem diante das ações de cada um envolvido ali na situação por isso que a gente não conhece detalhes a gente conhece a situação no geral detalhe não dá porque isso vai depender da atitude de cada um ali o espírito sabe que escolhendo esse caminho na situação dos malfeitores terá de passar por esse gênero de lutas olha como uma pessoa que escolhe nascer um homem um espírito que aprendeu muita coisa que vai provar ali que não é nem espiar vamos pensar na provação que a expiação é um resgate mas vamos pensar numa provação o espírito quer provar que está melhor então ele decide nascer no meio desses malfeitores aí ele sabe quantas lutas ele vai ter que enfrentar para ele resistir as tentações que vão chegar para ele muitas vão chegar né então olha só o espírito sabe que escolhendo esse caminho terá de passar por esse gênero de lutas e sabe de que natureza são as vicissitudes que irá encontrar mas não sabe quais são os acontecimentos que o aguardam isso ele não sabe por que que ele não sabe porque esses acontecimentos dependem da atitude dos outros também e a gente não sabe como que as outras pessoas vão reagir né os detalhes nascem das circunstâncias e da força das coisas só os grandes acontecimentos olha aí aquilo que a gente falou no início só os grandes acontecimentos que influem no destino estão previstos se tomas um caminho cheio de desvios sabes que deves ter muita precaução porque corres o risco de cair mas não sabes quando cairás e pode ser que nem caias se fores bastante prudente se ao passar por uma rua uma telha te cair na cabeça não penses que estava escrito como vulgarmente se diz estava escrito não uma telha cair não isso não estava mas muitas situações né de trágicas podem acontecer na nossa vida né e aí o que que vai ser utilizado a telha que já está meio solta né ou uma outra coisa um vaso né na janela eu tenho uma pessoa na família que aos 20 anos de idade estava passando por baixo ali na calçada daquele edifício que na época porque isso já tem muitos anos isso deve ter aí uns 40 uns 45 anos já então naquela época o edifício da noite o nome dele lá no Rio era o mais alto hoje tem outros né mas naquela época era ele ele estava passando ali de baixo caiu uma garrafa de coca cola lá de cima na cabeça dele e aquilo ali foi um uma coisa terrível ele ficou em coma muito tempo ele sobreviveu né está passando agora por momentos muito difíceis agora com AV6 que teve tudo mas toda a vida dele daquele acidente pra cá aconteceu né no meio assim de algumas situações muito desagradáveis de saúde que provavelmente vinha vinha dali daquela situação dele ora ele era era uma garrafa de coca cola que estava escrito pra cair na cabeça dele não era uma um fator trágico né uma aquilo ali foi uma tragédia na vida dele eles estavam até com o casamento marcado foi uma tragédia na vida dele então ele tinha que passar por aquilo ali que foi uma escolha que ele fez tanto que os outros probleminhas dele vieram dessa situação aí no decorrer de toda a vida dele então aquilo foi muito significativo ele tinha que realmente passar por aquilo então poderia ter sido um pedaço de concreto do prédio poderia ter sido um vaso de planta que tivesse na janela alguém ter deixado cair alguma coisa né por acidente ou até mesmo a própria garrafa pode ter sido né na mão de alguém por acidente alguma coisa foi uma garrafa de coca cola quer dizer não estava escrito que seria uma garrafa de coca cola estava escrito que ele tinha estava escrito assim nos desígnios na escolha das suas provas que ele passaria por uma prova muito difícil né que seria algo acidental mas que determinaria muita coisa na vida dele então isso sim isso está determinado né as grandes coisas que acontecem na nossa vida que mudam o rumo da nossa vida que mudam os nossos hábitos que criam problemas isso aí sim esses acontecimentos estão na ordem das coisas foram escolhidos pela alma mas sem os detalhes né por exemplo aquele aquele músico que foi salvar uma pessoa de um assalto né não me lembro bem de quem foi de quem aquele que está na cadeira de roda um músico ele foi salvar o Herbert foi acidente de avião né o outro é o outro que é uma banda também e ele está na cadeira de rodas ele foi salvar a moça de um assalto ajudá-la na hora do assalto ele recebeu um tiro que danificou a sua coluna e ele está na cadeira de rodas então perguntaram a ele se ele faria novamente ele disse que faria porque quando ele foi ele foi para salvar a moça ele não foi com a intenção de levar um tiro ou pensando nisso né como também aquele rapaz que foi queimado apareceu agora na televisão né ele chegando na cidade ele foi salvar uma menina né no incêndio ele se queimou muito ele teve mais de 70% do corpo dele queimado aí perguntaram se ele faria novamente ou se ele ainda faz novamente ele falou que sim que ele jamais poderia conviver com uma situação assim vendo uma pessoa em dificuldade e ele não ia ajudar ele não pensou nem o momento que ele pudesse sair ferido dali e ele está todo marcado ele vai enfrentar agora uma série de cirurgias para melhorar a situação dele né então quer dizer são momentos são escolhas que a alma faz sabe-se lá né que comprometimento ele tem com aquela menina que ele salvou agora ou que nem tenha diretamente né mas há uma prova para ele para provar que ele já está melhor que ele pode perdoar a si mesmo até porque o perdão a si mesmo às vezes é mais difícil do que perdoar o outro né porque a pessoa pode ficar poxa eu não devia ter feito isso agora estou nessa situação ele não nem por um momento assim como aquele rapaz aquele músico também falou que não que se ele ainda na situação que ele está ele ainda puder fazer alguma coisa para alguém que ele nem pensa o que vai acontecer com ele ele vai e faz né então são lições grandiosas que a gente vai tendo e vai aprendendo que independentemente da nossa situação nós estamos nesse mundo aí para resgatar o nosso passado né para para acontecimentos uns grandiosos e outros não mas sempre visando o aperfeiçoamento da alma na semana que vem pergunta 260 em diante que a gente não sabe até onde a gente vai hoje a gente ficou com duzem duzem uma desenvolvida aqui né e aí a gente vai continuando a estudar essa escolha das provas é muito boa porque isso dá um certo conforto né porque aí a gente vai entender por que que eu estou passando por isso aqui eu escolhi isso mas por que que eu escolhi isso né então a gente vai obtendo aqui dos espíritos esclarecimentos valiosos a respeito dessa escolha das provas enquanto isso cá estaremos nós fazendo a nossa parte gostando ou não gostando ou não da nossa vida é assim que ela tem que ser é do jeito que a gente escolheu e é do jeito que a gente tem que lutar para que ela dê certo né muita paz para todos e a gente tem que ser tchau 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 tchau